Abertura Jornalista da Mata, República Malta, Atamba, Explosão Bem-vindo a uma Jornal Nacional Presidente da República, a vota em tomada de posse, a membro-governo foi na Inlima E Presidente da República, a espera na Inlimanê, sem a força, a equipa, sétimo governo constitucional, Odisseia e Solido Liutano Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, a vota em tomada de posse, a membro-governo foi na Palácio Presidencial, Bairro Pt, terça-feira Do governo que hoje tomou posse, reforçando a equipa do centro do governo constitucional Noto com satisfação o aumento da presença de mulheres timorensas Irafat, na Nessã Primeiro-Ministro, Maria Alcatir, em intervenção, até tem que atacar paz no estabilidade e no dar sucesso para o programa Desenvolvimento Nacional Em que o povo manifestou claramente a vontade de congresso Uma governação de compromisso e concentração permanente Entre as minhas forças políticas, com assento parlamentar Apelando a sua união para garantir a paz e estabilidade Fácil e estabilidade necessárias ao sucesso de qualquer programa Em que o povo manifestou Membro-governo, na Inlima Neve foi em cima, tomada de posse, composta de Maria Anzela Carascalão, no dar Ministro da Justiça Sara Lobo Brites, no dar Vice-Ministro da Plano na Finanças Adalcisa Magno, no dar Vice-Ministro do Negócio Estrangeiro, no Cooperação Manuel Vão, no dar Ministro do Turismo No arrui Menezes da Costa, no dar Vice-Ministro do Turismo Tu ir declaração neve pública e reportar o governo O tomada de posse, mas completa uma estrutura membro do 7º Governo Constitucional A neve liderar o seu primeiro-ministro, Maria Alcatiri Equipa Cobertura, Zé Men Quero lexando na Guzmão, até que o que acontece e a política Há nessa ligação e a data é uma rota pela prende Também apela para o povo, a tua comatec, onde a metem em paz e na estabilidade Tamaona Baloron Tolu apresenta-se o Programa Executivo Nian e a Parlamento Onde explica-se o deputado Sira, saída do 7º Governo Constitucional pretende Há lá o Iatina em Lima ou em Mãe Governo nebe forma o Rússi Fretelim no PD E a deputado Tolu Nulo, mas be oposição e a deputado Tolu Nulo Ressin Lima Tuir Constituição República Artigo Atos Ida Sanu Ressin Grua Catac Governo Belo Monu, o Enhira Programa Executivo Nian Reta Rezeição Dalla Rua Tuir Malu e a Parlamento Háreba Processo Político Né, Xanana Guzmão apela para o povo Tomac Atos Hakmatek, onde a metem em paz e na estabilidade A metem em paz e na estabilidade, a tolerância entre o povo Política e Política Mas é importante para o povo aqui no Né Eu lhevo malo Eu lhevo malo Codêus ao Vecina Para A metem fiel que até que Se ele é dito uma competência política Gostam-me A nessa lição A aprendizagem Então para Futuro Né Pertence-se para futuras gerações Também tem o que O sobão tudo Carlimo que malva Caran de estabilidade paz Ia 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 na sua ajuda tudo Quando a gente tem politica Lá os batinia autoria Paz e dan lança Lá E a toni A liga corret Xanana Guzmão Orasneidadão Ia rela Portugal No Ia Loronçano Resignem Fulham Outubro Simo título Doutor Honores Causa Rússia Universidade Madeira Tamba Hareba Nia dedicação Durante Luta Libertação Ia entrevista Ex-Primero Ministro Né Hateteng Hacar Oferecemos Títulos Irané Para o povo Timor-Leste Hacar Hacar participa e a conferência Ida, Conabá, Desafio e Desenvolvimento. Equipa Covertura, GEMEN. Bancada Oposição continua, considera, Programa Sétimo Governo, Leia Sustentabilidade e Bamores, Povo Timor-Leste, durante Tinalim Manilaram. E a debate Programa Sétimo Governo, Balorão da Rua, terça-feira, e a Bancada Oposição e a maioria parlamentar questiona na fato em Programa Sétimo Governo, e a liderança do Primeiro-Ministro Maria Alcâterri. Também há o reajustamento de idade para o governo anterior. E a Sétimo Governo completa o programa e a convenção da Bancada Oposição. Eu quero agradecer a todos os dias, que a Sétimo Governo se reflete, e a Sétimo Governo se reflete sobre o artigo 108. e a Sétimo Governo tem o fim, o orçamento, que é esse voto, e a Sétimo Governo tem que completar o programa. Entretanto, o Sétimo Governo, o Sétimo Governo, Luís Roberto da Silva, considera, que o programa Sétimo Governo, nessa antática política, é o que é o consenso do Parlamento Nacional e a aprovação. O programa é o que eu digo, é a fragilidade, a fragilidade do comportamento político que é o que eu digo, é aGH, a dominação do interesse nacional do Geogratio da Sétimo Governo. Eu dico, eu digo, eu vou pedir a confiança, para o Sétimo Governo. A preocupação é o primeiro-ministro Maria Alcântara Tietê, a exigência do deputado que o deputado não tem sido a legitimidade, mas tem sido a parte da tradição de leitura do programa. Primeiro-ministro Maria Alcântara Tietê, a exigência do deputado que o deputado não tem sido a legitimidade, mas tem sido a parte da tradição de leitura do programa. Primeiro-ministro Maria Alcântara Tietê, se discussão do programa Sétimo Governo, valoram da tolo que uma foi com o Parlamento Nacional. E Maria Imos promete se ela loura e está no programa Governo Badalarua bem ir a La Paz e o Parlamento Nacional. O programa 7º Governo não é discutir na manhã valoram da tolo e uma foi com o Parlamento Nacional quase retandete crítica não é apreciação do seu bloco oposição. A situação é o primeiro-ministro Maria Alcatir e Ramon, mas também uma foi com a foi na Tamba intervenção do seu membro do Parlamento do Sira. Durante a minha oposição considera 7º Governo inconstitucional Tambane Alcatir responde que o Tribunal Recursos não é competência de controle constitucionalidade. Esse programa, também o governo constitucional, a atuação de constitucional é um Tribunal de Recursos que se decidiu. A pronto, a todos nós, a decisão de sair de dentro. Pronto, o Denei, a láhalimar. A todos os estudantes se tem um pronto e a segunda decisão sair de dentro. A talabara, a talabara, quando faz a negociação, talhau e suric necróat para na rua atudada ida da Dabasura ida da Dabasura ida da Dabakoto ida da Dabasura e a talabara. a talabara, sexto governo união. Bancada Partido Democrático no CNRT crítica malu e o Parlamento Nacional quando há desentendimento e o sexto governo. Também o momento nevão, o CNRT decide que o governo se bloqueou com a ligação. Primeiro vice-presidente do Parlamento Nacional, Juro Sarmento Metamalic, que o Bancada Partido Democrático até tem. Durante o Tinas Anul e o Bacotuk, o PDM salva a governação do CNRT e o relato a Tinas Anul. o Bacotuk, o CNRT decide o TVC e o PD o seu governo. vai vir a mão senana. Denuncia a mão do CNRT e para o fronte salva a mão senana do governamento dez anos. O processo vai a Sanders durante dez anos no CNRT. Mais bem, deputado Natalino dos Santos, o seu bancário da CNRT aceita a reforma da Málicia Neveja-Teten, o PDE que salva a Senhora Guzmão do Partido da CNRT. Eu aceito a reforma do PDE que não salva a Málicia da CNRT. O PDE tem o governo, tem o acordo com a ligação, entendimento entre partidos políticos, mas o governo da ANP. Natalino dos Santos, o seu bancário da PDE, o que esclarece a luz e o meu foco no Parlamento Nacional, o que o povo lhe vê confusão. Neles, tapo, ele o gaio, e amém. Major-General Lerian Antimor, o seu líder político, Sira, atua a consciência ou deteta a situação de segurança em Rai Laran. Major-General Lerian Antimor, coleia e dané, afém assormá-lo ao presidente da República Francisco Guterres Luolo e o Palácio Presidencial dele, quarta-feira, semana-ané. Se vi estado-major FFDTL necate tem, ne preocupa a rolidereira e o Parlamento Nacional, nebê turdnia, ladonghi entendimento dia a discussão do programa sétimo governo nebê belemós o impacto da situação de segurança em Rai Laran. A situação atual está preocupante, oito anos, para a minha mudar a instituição. A gente tem que tomar conta da segurança, tomar conta da lei, da ordem, a minha preocupação, oito anos, com a situação atual, com a situação política. A gente acompanha todos os seus Guerreiros, agora, e o Parlamento. A gente tem a Naiúla, a gente tem a Maténxira, a gente tem a Ucunaesira, discutir o destino do povo, não são minha. Mas eu vou falar, oito anos, eu entendo mal. o problema da democracia, sem dúvida, que é a divergência de ideias, divergência de anões ou pensamentos. Mas bem, quando o Sireneba acolhia o governo, o sétimo governo precisa de consciência que o Sireneba acolhia o governo. O Sireneba acolhia o governo, o Sireneba acolhia o governo. O Sireneba acolhia o governo. A unidade de guerreiros de Wili e, o Sireneba acolhia o governo. O fator interno é o fator determinante. O fator interno tem que tomar consciência. Do Partido Lima, PLP, presidente veterano, líder nacional, líder institucionalista, Quanto? E teriam que estar simples patriota, simples nacionalista. Pede a unidade da partida da moça, que tuam, que é o partido histórico. E a solução rumo quando a moça crise institucional, crise política, crise liderança, e tem arraigado ao seu bem. Ao seu bem. A vitória agradece também a atenção do governo do Ministério da Solidariedade Social. A vitória do governo do Ministério da Solidariedade Social. A vitória do governo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E o benefício, primeiro, é que a gente tem apoio do Ministério do Saúde, que a gente parte medicamentos, treinamentos, mas apoio para a gente facilita a cooperativa com o Timor, a gente tem a clínica com o Timor, a gente tem a gente que tem a área rural com a Fênia. Programa, nessa, em continuação, o sucesso do Governo Constitucional. Almeida dos Santos, Jaime dos Santos, D.M.N. Associação Raque André Livro, Luta, Balielóis, Nuz Justiça, da Múzio Resistência Timor-Leste e a Terça-Orsay. Conte o livro Nerasik, que é que a gente tem sofrimento feito na Rua Nulu, não tem ato sexual para o militar do Japão, e a tempo, a Segunda Guerra Mundial. O livro Nerasik, que é que a gente tem sofrimento, a gente tem sofrimento na Rua Nulu, e a Segunda Guerra Mundial, e a gente tem que contar a história morroca. ali, o Unshamak, que é enfrentar o militar do Japão. E a tempo, a maioria, a idade 16, com perdão, a tempo, é obrigatório também. O livro histórico, nessa é a nessa riqueza, que não precisará nessa documentação no arquivo. Portanto, esse livro foi o meu conhecimento, o meu oferecimento é o Seguro por Solidariedade do Sihak, para o museu, Sinti Contente e Tepe Teves. Também o livro foi a Segunda Guerra Mundial. Portanto, o livro foi o meu conhecimento, o meu acrescento até o museu de resistência, ele conta a história de aquilo. E é uma história, quando o Museu de Resistência é a exposição, mas o resumo do livro foi o livro, o livro foi o meu conhecimento, mas o caso do Raulé é o cara, como ele não recebeu o resultado. Mas o livro foi a ajuda do museu de resistência no futuro. Duração tempo vai produzir um livro, o livro foi o meu conhecimento, e o governo foi o nosso trabalho, o governo foi o nosso trabalho, e o nosso trabalho foi o nosso trabalho. Mas o livro foi o nosso trabalho, mas o governo do Japão, que reconhece o fato do nosso trabalho, no nosso governo do Timor-Leste, que reconhece o feto Hirakné, que foi a vítima na Segunda Guerra Mundial. Carmelita Isaac, Ferdi Soares, GEMEN 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 O Ministério da Saúde e Serviço Ramutu com o Ministro da Educação na Companhia Unilever comemora o Mundo de Alfa Seliman, Rosa Baon, e a sede de Suku Komarodili. O Ministério da Saúde e Serviço Ramutu com o Ministério da Saúde e Serviço Ramutu no Sistema da Saúde e Serviço Ramutu com o Ministro da Saúde e Serviço Ramutu. a vacina, depois a higiene é importante, e uma lara, até na Europa, troca para isso, é importante, e nós vamos ser saudáveis. Participa em celebração Loro Mundial Saúde, representante do Ministério da Educação, professor Rússia Escola EBF nº 5, Kumoro, no reto em suporte a Rússia Companhia Nacional Balum. Felicita a vós, Ferdi Soares, Giamen. Jornalista da U.S. República Malta, Matias Segundorce, a foi encarada na época que explodiu a tamba bomba e a beniza Malta. Jornalista Daphne Caruana Galizia, o idade Lima Nouracintolo, conhecido e a Malta, no dar jornalista investigativo, durante o ano consegue demonstrar caso de corrupção barra, não envolve o líder político Sira, incluindo o primeiro-ministro Malta, Joseph Muscat. Jornalista Daphne Caruana Galizia, o idade Strauss, a ser uma jornalista de Galizia, onde a ser a gosta do estima. É um dia escuro e triste, triste, triste para Malta. É um pilar de toda a democracia. A população russa, jornalista Galicia Mos, declara Katak Atakenei no dar ação Bárbara no Hamate Liberdade Imprensa. A televisão Malta informa Katak, semana Rua Liubá, Matibian Galicia, apresenta ou na caixa para a polícia com a ameaça no Benissimo. Mas tem a polícia, se ela for a informação, claro. Então, continua a notícia desportiva. Grande penalidade, Loura Atlético, ultramar Hakat Bamesh, finais. Não é espontaleste, eliminado esse Copa 12 de novembro. É a Pocarião Rua Sanlores em Reto. O jogo é a equipa Rua Halau e a Campo Democracia Dili. Terça-feira, semana, lidera o árbitro Pedro de Carvalho. O primeiro jogo é a espontaleste. O jogador avançado, Siquito do Carmo, produz gol da Rua que em minutos anul resintou-lo. No minuto anul resintou-lo, Siquito marca gol da Rua que tamba retam bola. O primeiro jogo é a espontaleste. O segundo ultramar, o score 2 a 0. O jogo é a espontaleste, o jogador Atlético, ultramar Halau. E o mais avançado estrangeiro, Fabio Cristian, marca gol da Rua que em minutos anul resintou-lo. Gol empata Atlético, ultramar, marca o seu jogador, Klauso Trazano. O minuto anul resintou-lo, já foi aproveitado a bola canta. O jogo é a espontaleste, a espontaleste, o score da Rua que em minutos anul resintou-lo. O equipa Rua avança, a base grande penalidade que determina a vitória. O Atlético ultramar retam bilhete para a fase meias finais. Já foi um jogador na entolos e pontaleste, Antônio Júnior. Jorge Alves, no Adelino Coelho, lá consegue marca gol do Atlético ultramar. Não foi reino-se guardeiro estrangeiro. O Atlético ultramar consegue marca gol do Tolo Rua que em minutos anul resintou-lo. Bernardo Ferreira, Francisco Sábio, Celso Escurial. O resultado é o equipa estimado. O município de Manatoto é promovido para a primeira divisão. É Pocatina de Rua-Sanul Resinvalo. Se joga contra a equipa SLB e as meias finais é serralado. E o domingo é o Rua-Sanul Resinvalo. Foi em outubro. A espontaleste continua a fase de termos. Não tem que sair com a Copa, nem. Também usa o sistema Botafora que ela consegue. Julito Siménez, Ferreira Soares e Emen. O treinador atlético ultramar louva o espírito a espontaleste. A foi em equipa Rua. A Soro Malo é a continuação com a 12 de novembro e a Campo Democracia Terça Lorai. Equipa NB sai campeão da 2ª Divisão Liga Amadora Época Rihonrua Sanul Resinjito Né. Consegue a catona para as meias finais. A foi em Iazogo Icos, mas não tinha a espontaleste o score 5 vs 2. A Soro Malo é o treinador ultramar Andi Susanto Hatteteng. Mas que manan, may be a equipa pontaleste consegue halosira tem que servi sumacás e a Campo Laran to marca penalti. A Soro Malo é o treinador ultramar. Primeiro, a gente ganha 2-0. E eu vou colocar o técnico, o técnico, o técnico, e também o posicionamento. Ternyata, com o técnico, a gente ganha 2-2 até o final. 2 minutos, 3 minutos ainda não terminamos. A gente tem uma equipe que não ganha mais. E aí, na hora, a gente vai para o penalti. Como é que... Entretanto, guarda-redi ultramar, Muhammad Rizal Pratama-Hateteng. Sira sorte tambah belemanan Pontaleste. E aí, domingo agora, Atlético Ultramar 6-0, ADSLB. Nevemos foinghalakon, Nagarjo FC 1-0. Odehadaumalu, tiktok final. Considere SLB, Nuder Klubu Neve Forti, ekipa atletico ultramar promete. Se esforço, hodibeli hakat, to final. Ya, saya dari awal emang udah optimis untuk Copa ini, untuk ngasih yang terbaik. Meskipun saya spesialis untuk penalti, tapi saya akan berusaha maksimal untuk yang terbaik untuk ultramar. Buat kedepannya, mungkin ultramar akan lebih evaluasi lagi untuk permainan. Terus kita akan lebih fokus lagi, karena semifinal ketemu SLB yang lebih kuat lagi dari yang sekarang. Klubu Gigante Munisipu Manatutune optimista seisai kampiang iha Copa 12 de novembro, tinan idane, Julitu Simenez, Ferdi Suarez, Zemen. Idane, mak notisi BD Sangungi, kita continuo previsan tempo. Previsan tempo balorong abangnya timur. Yadilin abokau udang, hone temperatura máximo ruang nulo baleteng, enkwanto ya suai kalana kuku, hone temperatura tolo nulo. Hone temperatura tolo nulo resimida, enkwanto ya las polos nuvikeke udang, hone temperatura máximo ruang nulo baleteng. Yer meramanu faih nuaileu udang, hone temperatura máximo tolo nulo baleteng. Yainaru nuatau uudang, hone temperatura máximo tolo nulo baleteng, enkwanto ya bubanaru, hone temperatura máximo tolo nulo baleteng. Kita katvali bai nação portugal, hone temperatura máximo, sanul resim lima baleteng. Ia nação indonesian, hone temperatura máximo tolo nulo baleteng, enkwanto ya kupang loromanes, hone temperatura máximo tolo nulo resimida. Previsan tempo baseman ene yadilin. Previsan tempo lorong ursike udang, hone temperatura tolo nulo resim rua, yohin lorong manas, hone temperatura tolo nulo resim rua, husey abanto sexta, hone temperatura máximo tolo nulo baleteng. Enkwanto ya sabdu, kalonaku, hone temperatura tolo nulo resim rua, yusifali dominggu tu segunda feira, hone temperatura ruang nulo baleteng. Itabela kumpanye nori falia mapa, yabangkok udang, hone temperatura máximo tolo nulo resimida, ykola lumpur no manila lorong manas, hone temperatura máximo tolo nulo baleteng, enkwanto ya Singapura no Brunei, kalonaku, hone temperatura máximo tolo nulo baleteng. Itaket fali bayi Australia, yadaru nopert lorong manas, hone temperatura máximo tolo nulo baleteng, enkwanto ya Melbourne no Sydney, hone temperatura ruang nulo baleteng. Toba Nede Jurnal Nasional BD Sanguhing, atiapro sima. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri